Sempre ansioso para que chegue logo um momento como esse, entendendo as dificuldades que nós teremos, conhecendo muito bem a equipe do Flamengo e seus jogadores, o nível dessa equipe, o profissional que lá está à frente nesse momento, Sampaoli. Eu acho que são duas equipes que mereceram chegar aonde chegaram, que representam o melhor que nós tivemos ao longo desses muitos jogos da Copa do Brasil. Teremos agora em duas oportunidades a possibilidade da confirmação para um lado ou outro, mas é natural que as duas equipes já se sintam campeãs por terem ultrapassado fases tão importantes, jogos tão difíceis e chegam juntas a um momento como esse. Toribão, uma pergunta a mais sobre o seu momento. Ano passado você chegou no Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Esse ano você chega num São Paulo desacreditado, leva até a final da Copa do Brasil, está vivo na Sul-Americana, vivo no Campeonato Brasileiro. Para muitos, até você é o melhor treinador do país. Como você enfrenta esse momento que você está vivendo na sua carreira? Com tranquilidade. Tranquilidade. Não sou o melhor, sou um treinador interessado que busca fazer o melhor pelo seu clube. Me dedico de corpo e alma em todos os trabalhos que tenho, sempre foram assim. Fico feliz de estar vivenciando mais um momento como esse. Para mim é um prazer e uma satisfação. Mas assim, eu sou muito realista e trabalho com os pés no chão, sabendo que é mais um momento vivido, sim, mas que foi preparado lá atrás, me condicionando a que pudesse, em um momento ou outro, poder estar vivendo uma situação como essa. Espero poder continuar fazendo o meu melhor pelo São Paulo e buscar os melhores resultados. São Paulo conquistou hoje uma vantagem, que é decidir essa final no Morumbi. Mas a gente sabe que o torcedor tem uma preocupação por conta do desempenho do São Paulo fora de casa nessa temporada. Quais os riscos desse primeiro jogo? O que o São Paulo precisa fazer no Maracanã para que, de fato, depois essa vantagem possa valer dentro da sua casa? Bom, primeiro, são duas grandes equipes. Serão dois clássicos, muito bem jogados. Equipes que são acostumadas a estarem em finais. Representa muito isso. Segundo ponto, o São Paulo realmente teve alguns deslizes. Na primeira partida teve que reverter o segundo. Isso nos dá uma experiência muito boa. Porém, nós também ganhamos a primeira em outras circunstâncias e ganhamos também a segunda fora de casa, mesmo dentro da Copa do Brasil, jogando contra equipes dificílimas, como Palmeiras, por exemplo, Corinthians. Então, assim, eu acho que tanto Flamengo quanto São Paulo fizeram por merecer estar onde estão. Não chegam a uma final por um acaso e, com certeza, irão proporcionar dois grandes espetáculos, dois grandes jogos. Teremos aí uma partida de 180 minutos, mas que, com certeza, muito difíceis de serem jogados e complicados para as duas equipes. Serão dois grandes espetáculos. Se pudesse escolher, escolheria jogar a segunda no Morumbi, sai satisfeito com o sorteio aqui? Olha, é muito relativo tudo isso. É lógico que é bom você estar jogando. Eu já tive a oportunidade de uma decisão em 2010, jogando em Salvador, e tive a possibilidade da segunda decisão jogar aqui no Maracanã. Assim como também em 2015, joguei na areia do Palmeiras. Então, assim, é relativo. É importante, vai depender do seu desempenho. Então, eu acho que é o desempenho de cada equipe que fará a diferença. O jogo são equipes maduras, jogadores de altíssimo nível, que se conhecem, se respeitam e que, com certeza, farão dois grandes espetáculos. Doutor Ivaldo, uma decisão como essa, é importante que os jogadores cheguem fisicamente bem. Daqui a três semanas, o seu time tem a Sul-Americana, uma decisão nessa semana, tem o Campeonato Brasileiro. Como é que trabalha para que os jogadores possam atingir o seu ápice numa decisão na reta de final de temporada? Olha, nós estamos decidindo desde a primeira semana que eu cheguei. Nós tivemos que reverter um resultado contra o Ituano na mesma Copa do Brasil. Depois disso, viemos decidindo fases de Sul-Americana e da própria Copa. Em paralelo, o Campeonato Brasileiro correndo. Então, assim, hoje a única equipe que está em três competições é o São Paulo. E nós esperamos que mantenhamos essa mesma expectativa, nos preparando o máximo possível para os jogos finais. Eu acho que não tem como fugir a esse aspecto. Você se vê refém de uma condição que você mesmo adquire. E queira ou não, são três competições duras, difíceis e que irão exigir muito de todos nós. É só a questão física do treino ou é também a preparação dos jogadores quando eles estão em casa? Você acha que isso tudo influencia também no momento de folga deles, já que a gente está tão perto de uma decisão? O futebol é complexo e não depende apenas de um único item, de um único e exclusivo item. Nós temos que estar preparados em todos os sentidos. Se o jogador não se preparar, não se cuidar, pode ter certeza que fica no meio do caminho. Mentalmente, você acha que o São Paulo leva vantagem? Já que está tentando um título inédito e também vai decidir em casa, você acha que isso não tem nada a ver? Não, nada a ver. Nada a ver. Para um momento como esse, uma decisão, duas equipes acostumadas e vivenciando grandes jogos, eu não tenho dúvidas que teremos aí jogos apertadíssimos e os resultados acontecerão em detalhes. Aqui para fechar, tá? Aqui para fechar, então. Eu sei que você é muito grupo, mas como é para você ser bicampeão da Copa do Brasil? Vamos trabalhar primeiro. Trabalhar para que tudo aconteça. Antes de ser bicampeão da Copa do Brasil, eu gostaria muito de poder dar um título a São Paulo. Para mim, isso daí tem um valor muito maior do que uma conquista individual. Valeu? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.